E galera, um novo rumor aponta que está vindo aí Persona 6 e um jogo de luta do Persona. Eu, assim, eu comecei a jogar Persona pelo Persona 5 e eu me apaixonei completamente pela franquia. Completamente, tá? Foi o primeiro jogo platina na minha vida, eu não costumo fazer platina nem nada, mas foi o primeiro jogo que eu fiz. Eu amei. Persona 5 é sensacional. E eu estou esperando o Persona 6 há anos já. Já tem vários rumores, mas vamos ver esse aqui. De acordo com um leaker já famoso aí que vaza coisas do próprio Persona, ele divulgou que o novo jogo de luta do Persona ainda está no forno, mesmo passando por diversas reestruturações desde 2015. O Insider Diz que atualmente há quatro jogos da série de desenvolvimento, o que faz sentido porque eles já lançaram 300 spin-offs do Persona 5. The Phantom X, um spin-off mobile do 5, um fighting game da franquia não anunciado, Persona 6 e Persona Asa, um título que reuniria todos os personagens da franquia, mas ainda sem detalhes. O Persona 6 fala que o Persona 6 é o foco agora e o jogo de luta segue em mudanças. Apesar de não ter sido anunciado esse jogo de luta, o Insider revelou que o jogo de luta da série passou por muitos tropeços no caminho, mudando bastante do conceito de 2015. Quase foi cancelado, mas segue em produção. Porém, os esforços da Atlus no momento residem no sexto jogo da série, mas reforçou que os planos da companhia mudaram muito desde 2016, revelando que nem tudo que está no forno será lançado ou revelado. Ele também revela que a companhia já considerou lançar remake dos dois primeiros jogos, do Persona 1 e 2, mas não há mais, no momento, não tem nenhum plano concreto para fazer algum remake além do 3 que já foi anunciado. Muito legal, tomara que o Persona 6 venha mesmo, porque o Persona 5 foi sensacional. E aí vamos ver como é que vai ser o lançamento desse jogo de luta também. Jogo de luta eu gosto, então vamos ver. Jogo de luta eu gosto, então vamos ver.